Um tratamento complementar, indicado essencialmente para problemas odontológicos, tem sido ofertado como solução para diversas doenças sem nenhuma comprovação científica. É a ozonioterapia. Basta uma pesquisa rápida em qualquer plataforma de busca para mergulhar num oceano de informações sobre o uso da ozonioterapia no tratamento de doenças. E as promessas são muitas. Este site, por exemplo, chamado Saúde com Ozônio, diz que o tratamento pode ser aplicado em mais de 200 patologias, entre elas tipos de câncer, diabetes e até hepatites. Nesta última, a garantia é de que o ozônio vai de encontro com o vírus, quebrando suas membranas e o neutralizando. É uma completa falácia. Não existe a menor indicação de evidência científica que uma pessoa possa ter benefício de uso da ozonioterapia em diversas patologias, incluindo a hepatite B e a hepatite C. E isso é um risco muito grande, porque pessoas, ao serem levadas a pensar dessa forma, podem retardar o seu tratamento. E um paciente com hepatite B ou com hepatite C não tratado adequadamente pode evoluir para os estágios finais da doença, que é a cirrose hepática, quando o fígado para de funcionar, ou mesmo o câncer de fígado. Mesmo assim, a ozonioterapia continua sendo amplamente divulgada como solução para essas e outras doenças. E até ganhou uma lei, sancionada em agosto, que indica como tratamento complementar. Legislação que é contestada pelo Conselho Federal de Medicina e outras associações médicas. O que aconteceu foi que com a publicação da lei complementar que o presidente aprovou, começou a se achar que a ozonioterapia serviria para tudo. E isso realmente causa uma narrativa na população que carece de aprovação científica. Por isso, é preciso estar atento aos tratamentos onde a ozonioterapia é realmente indicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. São eles para cáries, inflamações na gengiva, canais dentários, cirurgias odontológicas e limpeza de pele. Para aquilo que está comprovado, não tem problema. Mas muito cuidado com as informações que chegam através de blog, ou através de, vou dizer, trabalhos científicos que não têm o respaldo das sociedades científicas.